Olá, meu nome é Eliege Galtério, eu sou profissional de educação física e atleta transplantada de pulmão. A minha história começou em 2003, quando eu recebi o diagnóstico de fibrose pulmonar, uma doença progressiva que na minha época não tinha tratamento. Eu fui convivendo com essa doença por oito anos, até que ela se instalou de uma forma mais agressiva. Eu comecei a ficar com falta de ar aos mínimos esforços. Cansava muito para tomar banho, para escovar os dentes, para me alimentar. Foi então que eu precisei começar a fazer uso de oxigênio 24 horas e entrei em lista de espera para um transplante. Eu estava realmente muito debilitada, sem conseguir caminhar, por vezes eu tive que fazer uso de cadeira de rodas para me deslocar e aguardei cinco meses em lista, até que chegou o meu sim. Chegou a minha doação de órgãos, o meu pulmão esquerdo, que é o pulmão que me dá fôlego literalmente para a vida hoje em dia. Eu tenho meu pulmão direito, mas ele já está todo fibrosado e eu vivo então com o pulmão esquerdo em funcionamento. E vivo muito bem, tão bem que me tornei atleta. Hoje eu sou atleta do atletismo, bicampeã mundial nos 100 metros rasos para pessoas transplantadas. E como profissional de educação física, eu incentivo a prática de exercícios para pessoas transplantadas. Eu acredito que o exercício deva fazer parte do nosso tratamento. Assim como nós tomamos os nossos imunossupressores diariamente, nós devemos inserir a prática de exercícios de maneira frequente, para que a gente consiga, inclusive, honrar esse órgão que a gente recebeu. Cuidar desse nosso presente da melhor maneira possível, fazendo com que a gente tenha saúde e qualidade de vida. Geralmente, os transplantados que se exercitam, eles têm uma qualidade de vida melhor e isso acaba impactando muito positivamente na nossa causa da doação de órgãos. E sempre é bom lembrar o apelo que eu faço sempre para as pessoas onde quer que eu vá. Declare-se doador de órgãos e avise a sua família. Doe órgãos e salve vidas!